Olá pessoal, aqui Thiago Leonardo once again. Bem, esse vídeo é para responder uma questão do Jailton Holanda fez para mim e respondi para ele através de comentário, mas eu vou aproveitar utilizar esse vídeo para poder ensinar um pouquinho para caso alguém tenha a mesma dúvida que ele. A vida dúvida dele é o seguinte, ele tem as duas coisas no Adobe Audition, que é o instrumental acima e abaixo ele tem a voz. E na hora que ele quer mexer no instrumental e na voz, na hora que ele vai editar, os dois ficam com o mesmo efeito. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele diz que os dois ficam com o mesmo efeito, ou seja, ele quer colocar um eco na voz, esse eco acaba indo para o instrumental também. Então eu vou mostrar nesse vídeo como separar as duas coisas. Primeiramente, você tem que gravar tudo separado. Então, vocês podem perceber que a faixa, a primeira faixa aqui é o instrumental. Então, ali está só o instrumental, não vou gravar nada ali em cima. Embaixo tem a faixa da voz. Vocês percebem que também tem outras faixas aqui no programa e que eu posso tudo utilizar. Eu posso gravar a voz onde eu quiser. Quantas vozes o programa, ele... é... compotar? Não, compotar não. Ele... Quantas faixas de voz forem possíveis de acordo com o programa, digamos assim. Então vamos lá. Vocês viram aí que eu usei uma faixa só de áudio, uma faixa só para voz, que foi a de baixo. Vamos ouvir então o instrumental na faixa de cima. Esse é o instrumental. Vocês podem ver que ele não tem nenhuma voz minha, é só o instrumental mesmo. Embaixo temos a voz, que não foi editada. Vamos ouvir lá. Essa é a voz. Bem, então eu já tenho o meu projeto pronto. O instrumental em cima, a voz embaixo. Como é que eu vou fazer, por exemplo, colocar um efeito de estúdio, um efeito de... de eco na minha voz sem esse efeito ele ir para o instrumental. Então vamos pensar que a gente tem outras faixas de voz aqui. Vamos pegar... Ops, o que que é isso? Ixi, tá dando uma... umas ziquiziras aí no programa. Vamos ver. Mas só para demonstrar para vocês aqui. Suponhamos que eu não tivesse apenas uma faixa de áudio, mas sim três. Então aqui, a primeira instrumental, né? Primeira instrumental. As outras três todas são vozes. E vocês podem perceber que são três vozes em três canais diferentes, obviamente. E eu quero colocar um efeito de estúdio e quero que esse efeito de estúdio fique só nessas três vozes juntas e não fique no instrumental. O que que eu vou fazer? Eu vou silenciar o instrumental. Como é que eu vou silenciar o instrumental? Eu vou clicar nessa tecinha de M aqui, o mute ou mudo. Aí a faixa vai ficar cinza, significa que ela está silenciada. Então sobrarão três faixas de áudio que não estão silenciadas, ou seja, que não estão mudas. Essas três faixas eu vou juntar em uma só. E como é que eu vou fazer isso? Só basta eu vir aqui em Edit, escolher a opção Mix to File, ou seja, mixar tudo para um arquivo só. E vou escolher a opção All Audio Clips, ou seja, todas as faixas de áudio. Quando eu faço isso, o próprio programa vai criar uma outra faixa de áudio com essas três faixas de vozes. Tudo juntos. Ok? Todas juntas. Vamos esperar, o programa está indo. Beleza, criou. Essas aqui são as três faixas de áudio que estavam lá. Vamos dar uma ouvida? Vai ficar meio confuso aí para vocês, porque na verdade isso é só um projeto, não é? Acabou o casamento, mas em mim há um sentimento. Aí, são as três faixas de vozes. Poderia ser para sempre, se pensasse mais na gente. As três faixas já estão aqui. E vocês vão ver que o programa Adobe Audition, ele já vai dar um nome para essa faixa que eu acabei de criar aqui. Vai ser sempre a última que tiver aqui no seu canto superior esquerdo. Então, essa faixa aqui chama Mix Down 10. Se não tivesse nenhuma Mix Down, ou seja, não tivesse nenhuma outra faixa de áudio com esse mesmo nome, terei só Mix Down. Como eu já criei outras antes, essa é a número 10, porque está seguindo uma ordem lógica. Então, vou voltar aqui para o Multitrack View, que é onde estão todas as faixas de áudio. O que eu posso fazer? Eu já posso deletar essas faixas aqui, porque as três já são a Mix Down 10. Ok? Aquelas três se transformaram em uma só. Então, vou colocar finalmente o efeito de estúdio. O que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes nessa faixa de áudio. E vou selecionar aonde eu quero colocar o efeito. Venho em Effects, depois em Delay Effects e Estúdio Reverb. No caso, eu costumo escolher o Vocal Reverb Medium. Dou um OK. Espero o programa fazer o trabalho. Pronto, ele colocou o efeito de estúdio. Vamos ouvir? Acabou o casamento Mas em mim há um sentimento Eu queria a sua volta Pronto, o efeito está aí. Então, agora só a voz tem efeito e o instrumental não. O instrumental está silenciado, eu tenho que colocar ele novamente ativo. O que eu faço? O que eu faço? Clico novamente lá no M E agora sim ele funciona Então, vamos ouvir? Acabou o casamento Mas em mim há um sentimento Eu queria a sua volta Mas você decidiu ir embora Viu, gente? Muito simples. E agora que eu tenho o efeito na voz E o instrumental está do jeito que eu quero Não tem nenhum tipo de efeito É só salvar esse projeto. Muito fácil. Eu venho aqui em File Escolhi a opção Sport Áudio E então vai abrir uma janela Com as opções onde eu posso salvar esse áudio Se for essa pasta mesmo Coloca o nome que eu quero, né? O nome é lalalalalala Pronto Posso escolher se o formato vai ser em Wave Ou se vai ser em MP3 Ou qualquer um desses outros formatos disponíveis no programa E depois eu clico em Save Ou salvar E pronto, meu projeto vai estar da maneira que eu quero Só com as vozes com efeito E o instrumental não Espero que eu possa ter respondido a dúvida Daí do Jailton E possa ter ajudado alguém que tiver alguma dúvida Sobre esse mesmo processo Pra não ver mais dúvida Ok? Então, beijo, Thiago e Leonardo Nos vemos em um próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau